Fica de mal porrada E aí o que o cara? Mano Andar E aí o cara, não toquei no raio É pra mim Não vai Não vai Deu-se a brincar, vai, vai, vai Deu-se a merda Vai Deu-se a merda Fala aquela, foda-se a punta Fala da puta com ai, mas foda-se virar o arro Iaiaiaiaiai Vai te chico e... Vai te chico Foda-se a punta Foda-se a punta Foda-se a punta Quando você cava Dome-se a punta Dome-se a punta Deu-se a punta Dome-se a punta Dome-se a punta Pô, três, tá tudo na paz, pô, caralho. Ué, eu fui lá na brincadeira, e tava só a fazer aquela brincadeira do eu, eu vou, eu vou. Mas se você não... Então, ó...